Armas divinas do Sukuna, corpo original superior, shikigami secreto das 10 sombras e até mesmo uma habilidade inata pro Itadori. Tudo isso não passa de teoria ou simplesmente fake news em Jujutsu Kaisen. Por isso eu fiz o vídeo de hoje pra tirar dúvida da galera que tá perdida e tá acreditando em qualquer coisa. E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. E dessa vez eu vou tirar dúvida porque tem tanta informação hoje no YouTube e tanta gente teorizando que a galera tá confundindo teoria com fatos em Jujutsu Kaisen. Ou até mesmo tem fake news sobre Jujutsu Kaisen já. Então fica aí pra você desmistificar vários assuntos dessa obra que eu amo tanto. Armas divinas. Essa teoria foi fundamentada com essa contracapa, onde o Sukuna segura duas armas. Eu não sei quem criou, mas isso é todo o material que a gente tem sobre essas supostas armas. É possível que ela tenha existido de fato, essas duas armas? Sim, é possível. Mas até o momento a gente não tem dado nenhum da existência dessas armas. Então a gente não pode considerar essas armas que supostamente são divinas como verdadeiras. É simplesmente uma teoria. Não significa que elas existiram. Além disso, toda essa teoria é fundamentada numa contracapa. O que diminui bastante as chances dela acontecer de fato. Tá certo que tem essa outra contracapa aqui, que de fato teve bastante coisa que mais tarde se tornou verdadeira. Então pode ser sim que no futuro a gente veja um passado do Sukuna. E ele de fato tem algumas armas. Ou até mesmo a Ioroso cria uma arma parecida com essa que tem na contracapa. Mas você tem que lembrar que isso daqui é simplesmente uma teoria. E não é verdade por enquanto. Sendo assim, a gente não pode considerar que o Sukuna originalmente conseguiria, por exemplo, ganhar do Satoru porque ele teria armas. Isso é uma teoria em cima de outra teoria. Não tem fundamento nenhum a gente pensar dessa forma. Fora que a gente não sabe nem se essas armas existiram, muito menos quais eram os poderes delas. Então calma, fã do Sukuna, que isso é apenas uma teoria por enquanto. Sukuna era mais forte no seu corpo original. Agora, esse outro tipo de teoria envolvendo o Sukuna, eu acho que é mais fundada pelos fãs do Sukuna que ficaram desesperados por ele estar apanhando um pouco do Satoru Gojo. Aí começou a criar várias desculpas e coisas desse tipo. E essa é uma delas. De que se ele estivesse no seu corpo original, ele seria muito mais forte e conseguiria ganhar do Satoru Gojo. E aí não é bem assim. Primeiro, de fato, o Sukuna não está completo. Ainda falta um dedo. É um dentre 20 dedos que ele possui. Então, de fato, em nível de energia amaldiçoada, o Sukuna original provavelmente tinha mais. Afinal, ele estaria com seus 20 dedos completos. Porém, o Sukuna de hoje possui uma técnica inata completamente nova. E, sinceramente, uma técnica inata em comparação com 1 vinte avos de seu poder, com certeza essa técnica inata faz muito mais diferença. E hoje o Sukuna está muito melhor armado graças a essa técnica inata, que são as 10 sombras. Além disso, para aqueles que acreditam que, caso ele tivesse os quatro braços, ele conseguiria ganhar na porrada contra o Satoru Gojo, isso foi uma escolha do Sukuna. No momento em que você é invocado através de um objeto amaldiçoado e possuindo aquele corpo, no caso o corpo do Megumi, você tem a escolha de voltar à sua forma antiga ou não. É só observar todos os outros que voltaram para o presente. Ryu, Hajime, Reg, todos eles preferiram voltar à forma original do seu corpo. E isso é uma escolha. O Sukuna poderia voltar à sua forma original se ele quisesse. Isso é reforçado no papo que ele tem com a Ioroso. Ele pergunta por que ela está mantendo a aparência da irmã do Megumi. E ela diz que é mais conveniente dessa forma o mesmo para o Sukuna. Ele preferiu, então, manter a aparência do Megumi porque ele acreditava que os inimigos dele pegariam mais leve com aquela aparência. A única coisa que as pessoas podem questionar é se o Sukuna voltaria com quatro braços ou dois, porque a gente não sabe do seu passado. E segundo uma entrevista do Jeje Kutami, o Sukuna em certo momento era humano e se tornou uma maldição. Isso foi dito pelo próprio Jeje Kutami, autor da obra. E a gente não tem conhecimento se ele nasceu já com quatro braços ou ele ganhou esse quatro braços no momento em que se transformou numa maldição. Sendo assim, a gente pode especular se ele voltasse à sua forma original, ele voltaria com quatro braços ou não. Isso a gente não sabe, mas que foi a opção do Sukuna manter essa aparência, isso foi. E em questão de corpo, o corpo original para o corpo que ele modificar agora não teria diferença nenhuma se o Sukuna quisesse. Então, para os fãs do Sukuna, essa é menos uma possibilidade aqui de nível de poder do passado do Sukuna, porque foi simplesmente opção do próprio Sukuna. Saindo um pouco do Sukuna, a gente tem o Itadori. E a quase certeza de que ele possui uma técnica inata ainda não mostrada. Sinceramente, eu acho que toda teoria ou fake news que surge sobre esses personagens são uma espécie de haters que queria que o seu personagem fosse mais forte de alguma forma. E esses daqui são os haters do protagonista, que queria que o seu protagonista fosse mais forte, que tivesse mais protagonismo. Por isso, muita gente especula, principalmente depois que viu que a técnica que o Kenjaku tem de manipular ali a gravidade veio da mãe do Itadori, de que o Itadori poderia ter essa mesma técnica ou alguma outra técnica herdada dos seus pais. E, sinceramente, a chance disso acontecer é extremamente remota, a não ser que o Jeje Akutami venha com uma nova informação, com um novo fato sobre a obra de Jujutsu Kaisen que ainda não foi mostrado. Como, por exemplo, um selamento de uma habilidade inata ao se nascer. A gente não sabe se isso é possível em Jujutsu Kaisen, nunca foi relatado algo dessa forma. Então, até o momento, dado o nosso conhecimento que a gente tem do mundo de Jujutsu Kaisen, o Itadori não tem e não vai ter uma habilidade inata. Isso por dois motivos. O primeiro é que uma habilidade inata, ela nasce com a pessoa. Ela é inata. Está no seu DNA. E como o Itadori nunca demonstrou uma habilidade inata, ele não vai ganhar uma do nada. A não ser, é claro, que seja do objeto amaldiçoado que ele próprio consumiu, que é um exemplo do Sukuna. Ele pode ganhar as habilidades do Sukuna porque ele consumiu o Sukuna. Mas uma habilidade de nascença não tem como porque o Itadori não demonstrou nada até agora. E o segundo motivo para que a gente acredite de vez que o Itadori não tem uma habilidade de nascença foi por causa da sua luta contra o Riguruma. Onde o Riguruma tem o poder de acabar com a habilidade inata do seu oponente. E se o seu oponente não tiver a habilidade inata, ele acaba com a energia amaldiçoada do seu oponente. E adivinha só, o Itadori perdeu o quê? Perdeu a energia amaldiçoada, provando mais uma vez de que o Itadori não tinha uma habilidade inata. Então, é possível sim que o Itadori ganhe em algum momento algum poder, mas provavelmente não será de seus pais, a não ser que o próprio Jeje Akutami venha com novas informações e novos fatos da própria obra, que a gente não tem conhecimento ainda. A sombra mais poderosa do Megumi. A gente saiu dos fãs do Itadori e agora a gente vai para os fãs do Megumi, que tinham a especulação de que ele possuía uma sombra super poderosa, mais poderosa até mesmo do que o Mahoraga. Muitos especulavam que era o Gachadokuro. Não sei se a pronúncia é essa, mas é esse bicho aqui, esse esqueleto gigante. Tudo isso porque na sua expansão incompleta, na terceira vez que o Megumi utilizou, a gente viu por um momento ali, bem curto, uma espécie de vértebra, o que fez que todo mundo teorizasse o surgimento desse esqueleto gigante. E veja bem, a palavra que eu utilizei, teorizasse. Então, isso daqui não passa de uma teoria. Pode ser que venha a ser realidade no futuro, pode ser, mas provavelmente vai ser mais um totem, algo parecido com a expansão do Sukuna, por exemplo, do que uma décima primeira sombra. Ao menos, é o que indica, dada a circunstância que o Megumi falou da sua própria expansão. O próprio Megumi relatou que é difícil para ele entender como as barreiras funcionam. E ao mesmo tempo, a gente está conseguindo ver que a sua expansão incompleta está ficando um pouco mais completa cada vez que o Megumi utiliza, dando a entender que possivelmente, quando o Megumi alcançar o seu ápice, ele vai conseguir criar uma expansão sem barreira. Bom, ao menos essa é a expectativa, essa é a teoria. E para uma expansão sem barreira, é necessário um totem, como a gente viu o Sukuna utilizar e o próprio Kenjaku utilizar. Essa vértebra pode ser nada mais nada menos do que o início do surgimento do totem, da expansão de domínio sem barreira do Megumi. Porém, fato é que a gente agora já viu todas as dez sombras que o Megumi pode invocar. Aliás, falta um tigre, mas a gente tem conhecimento de que a décima sombra é um tigre. E de todas as sombras dele, o Mahoraga é, obviamente, a mais forte. Isso como foi mostrado desde o começo da obra. Então, para aqueles que tinham esperança de que o Megumi teria uma sombra secreta mais poderosa do que o Mahoraga, provavelmente não tem. E se tiver, vai partir de uma teoria e não de um fato. Por enquanto, o Mahoraga é de longe a sombra mais poderosa do Megumi. As dez sombras que o Megumi tinha para invocar já foram mostradas pelo Sukuna. E aquela vértebra provavelmente está ligada à expansão de domínio do Megumi. E por fim, nós temos o nível da Era de Ouro. Mais uma vez, a gente vem com as fake news dos iludidos de nível de poder. E agora vem com relação à Era de Ouro do mundo xamã. A gente sabe que a Era de Ouro era a Era de Ouro. Então, tinha xamãs mais poderosos naquela época. Porém, os xamãs de hoje em dia, que são muito poderosos, como, por exemplo, o próprio Satoru Gojo, também seriam muito poderosos naquela época. E agora está mais do que provado depois da luta que ele teve contra o Sukuna. Provavelmente, o Satoru é o oponente mais forte que o Sukuna já teve durante toda a sua vida. Mesmo o Sukuna sendo provavelmente o mais forte da Era de Ouro, já que o próprio Kenjaku reconheceu que o Sukuna era o mais forte que ele viu pessoalmente. Então, isso mostra que o Satoru seria, de fato, um dos mais fortes, se não o mais forte da Era de Ouro também. Dessa forma, muita gente não entende o porquê que a Era de Ouro era considerada dessa forma. E pra isso, a gente tem que ver como é que são as salas de aulas do mundo jiu-jitsu. Se você reparar bem, o primeiro ano tem apenas três alunos. E esse número não aumenta muito nas outras turmas. O que prova que o número de xamãs no mundo contemporâneo é baixíssimo. Existem pouquíssimos xamãs. Na Era de Ouro era o contrário. Provavelmente, uma sala de aula do mundo jiu-jitsu teria ali uns 30 alunos fácil. E, obviamente, dentre esses 30 alunos, somente alguns ficariam fortes e muitos outros também seriam fracos. Tanto é que foi nessa época que foi criado o Domínio Simples, justamente pra proteger os xamãs fracos contra os fortes. Sendo assim, a principal diferença da Era de Ouro pra Era Contemporânea era o número de xamãs. Existiam muito mais xamãs. Por existirem muito mais xamãs, também existiam muito mais xamãs fortes naquela época. Mas isso também não tira o fato de que os fortes de hoje provavelmente também seriam fortes naquela época. E, bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas e, principalmente, matado algumas fake news que a gente tá encontrando aí no YouTube. Se você ficou com alguma dúvida ou se tem mais alguma fake news aqui, deixe nos comentários. Vai que tem uma parte 2 desse vídeo. Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Mas espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho